Mas deixa eu dizer uma coisa que é a minha grande preocupação. Tem uma visão de curto prazo e uma visão de médio e longo prazo. A visão de curto prazo, para uma situação que estava ruim, que era a pandemia, a gente vem crescendo, a economia está começando a se desenvolver, etc. Com muitas bases, porque a gente tem uma inflação muito alta. Exato. A gente tem um endividamento expedito muito alto das famílias. A gente tem um nível de inadimplência muito alto. Isso são situações que não garantem um consumo, não garantem uma movimentação. Uma recorrência, né? Uma recorrência no comércio durante muito tempo. Então, essa é a visão de curto prazo. A médio e longo prazo, eu fico muito preocupado com o nosso modelo. Por conta de sucessivos ataques que a gente está tendo, essa questão do IPI está virando brincadeira. É colocado um decreto, o governo do Estado vai lá no Supremo Tribunal e recorre, e o pessoal dá ganho de causa, mas logo, um mês depois já tem outro decreto. Isso causa uma coisa expedito no meio empresarial que se chama insegurança jurídica. Quem é que vai investir aqui com essa situação posta? Caramba, como é que eu vou investir? De repente cai o IPI. Para quem está ouvindo e vendo, a gente está falando de Zona Franca. É isso aí. A gente vive uma instabilidade muito grande. Imagino que uma empresa estabelecida aqui no nosso polo, como é que deve ser? Muito grande. E a visão que você falou que foi, que você ajudou a amadurecer e a construir 40 anos atrás, 50 anos atrás, o início dessa Zona Franca, no comentário do Natão, o senhor dizendo, temos que sair do comércio e produzir, porque o caminho do nosso Estado é pela produção. Então, a gente chega num denominador que é o seguinte, a gente vive numa região amazônica, uma região de preservação, uma região que a gente tem que ter esse conceito, essa característica de um acesso pouco fácil de ser feito, para as coisas chegarem até aqui. Então, o que a gente enxerga? O modelo Zona Franca é ainda um modelo que precisa ser preservado para que a gente tenha novas matrizes. Mas você veja só uma coisa, deixa eu dizer uma coisa, o pessoal não gosta, rapaz, o pessoal não gosta na cidade. Eu parei de falar sobre isso, porque o pessoal não gosta. Mas eu tenho uma teoria, Léo, que é a seguinte, fazem 55 anos que existe o decreto 288. Então, nós tivemos 55 anos para criar novas alternativas, para melhorar nossas condições, para criar outros nichos econômicos. E a gente não fez isso. Durante 55 anos, nós estamos igual... Zona de comodismo, né? Comodismo, expedito. Eu digo sempre, o pessoal fica bravo comigo quando eu digo isso. Rapaz, é como se a gente estivesse num Titanic da vida, que vai bater num iceberg lá na frente, e está todo mundo dançando aqui no meio do salão, o som da orquestra do Titanic. Há 55 anos. Então, ainda hoje, a gente está brigando para Brasília defender a gente, o que é necessário. Mas eu não vejo ninguém se movimentar no sentido de fazer novos nichos de mercado. Rapaz, se o Polo Industrial fatura 100 bilhões de reais por ano, nós temos que criar cinco novos nichos para ajudar o Polo. Um Polo de turismo. Puxa vida. Turismo ecológico, por exemplo. Turismo ecológico. Tem tanto tipo de turismo expedito. E o Nordeste faz isso muito bem, né? Com muita competência. Nós temos o maior caudal de água doce do mundo. 30% da água doce do mundo está aqui. E a gente não cria peixe nem para nós. E tem lá na China, na Ásia, um bilhão e duzentos milhões de habitantes precisando de proteína animal. E a gente não cria peixe aqui para filetar, para colocar valor agregado, como o pessoal faz com o salmão. É não vender ele in natura. Não, é você vender ele já processado, né? Quando vender o tambaquinho já totalmente processado. Isso aí para faturar 20 bilhões por ano.